Sejam muito bem-vindos de volta ao Menufestival. Eu sou a chefe Mariana Pelózio e hoje vamos aprender a preparar uma receita deliciosa. A escolha do dia é ideal para uma temporada de calor, uma torta gelada de coco bem caprichada. Se você acabou de jogar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like e bora pra fazer essa receita que tá, ó, fresquíssima. Bora lá? A gente vai começar pela massa. Mega fácil, gente. Ó, a farinha de coco, óleo de coco, melado de cana. Aqui dá sim pra substituir por mel, mas ó, melado de cana faz diferença nessa receita. E granola. Fala se essa não é a massa de torta mais rápida que você já viu. É muito fácil. Gente, e a dica é você deixar o óleo de coco na temperatura ambiente. A gente tá usando óleo de coco normalmente nessas receitas desse tipo de massa. Vai manteiga. Aqui a gente tá usando óleo de coco. E é importante ele tá na temperatura ambiente, mais pastosinho, não líquido, mas pastoso, pra fazer essa textura aqui, ó, da farofa. Uma farofa molhada. Por quê? Porque a gente vai forrar a nossa forma de fundo removível e levar para o forno. Bora lá? Vou forrar a forma aqui, ó. Dá umas batidinhas. Cuidado só pra você não prensar ela demais, porque quando ela assar ela vai ficar muito dura, assim. Não é isso que a gente quer. Então, dá umas batidinhas, mas não precisa pavimentar a sua torta, não. Só umas batidinhas delicadas, ó. Forradinho, tudo junto. Vou levar para o forno mais ou menos 15 minutos, enquanto a gente prepara o recheio. Para o recheio muito prático, muito prático, muito prático, vou usar duas xícaras de leite vegetal. Você pode usar o leite vegetal da sua preferência. Eu tô usando aqui um leite de arroz. Fora do fogo ainda, a gente vai misturar o amido de milho. Coco ralado. Açúcar. Aí pode ser demerara, mascavo, enfim. Aqui eu tô usando demerara. E extrato de baunilha, que vai dar aquele aroma, que quando começa a ficar pronto, todo mundo chega na cozinha. Esse mesmo. E a gente vai cozinhar até se formar um creme. Deixa eu te mostrar aqui, ó, o ponto. É um creme bem espesso. E, aliás, esse creme já vale uma sobremesa. Se você fizer esse creme e distribuir em tacinhas, já vale, porque tá muito gostoso. Agora eu tô só dando uma amornada aqui, deixando ele menos quente. Mas eu já posso cobrir a torta. A nossa massa, que ficou 15 minutos no forno. Vou espalhar essa cobertura maravilhosa. E a gente vai levar pra geladeira até ficar geladinha. Então, tu vai comer. Simples assim. Essa aqui já tá pronta, geladinha. Pronta pra gente comer. Mas queria te dar algumas opções de finalização. Como ela é uma torta bem fresca, se você quiser combinar outras frutas, a ideia é que sejam frutas frescas também. Geladinha. Sabe essas frutas que a gente consegue comer gelada, assim? Fica bem boa. E uma opção, ó, é manga. E aí eu fiz uns cortes aqui pra gente poder testar. Dá pra gente fazer um leque, por exemplo. E manga com coco é uma combinação que eu gosto bastante. Colocar uns pedacinhos picados ao centro. A gente ainda pode terminar com castanhas. E lascas de coco. Olha que delícia. Vem com uns vasquinhos de coco aqui. Olha só. Gostosa, prática, saudável, fresquinha e vegana. Não sei se você reparou, mas a gente não usou nenhum ingrediente de origem animal. E olha só, né? Dá pra acabar com aquele preconceito que comida vegana não é tão bonita, tão saborosa. Porque tá bonito, tá saborosa, tá gostoso, tá tudo. Bora experimentar? A massa, gente, deu pra escutar, ela é crocantinha. Mas ao mesmo tempo ela fica macia. Não é aquele crocante. Porque tem umas massas que ficam crocantes, mas ficam duras, né? Aí não é gostoso. Tem que ser crocante e macia. E macia. Você vai fazer aí na sua casa? Olha que linda. Ó, que linda. Tá geladinha. Se quiser colocar mais coquinho ralado na cobertura... Hum, vale a pena. Coco caramelizado. Nossa, gente, vale super a pena. Sabe pra levar? Na festa da família, no domingão. Essa torta vai surpreender até quem torce o nariz pra receitas veganas. Ó. Hum, vale a pena. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Ativa as notificações, porque só tem receita boa. Até a próxima, gente. Tchau. Gente, a manga com coco. É muito gostosa. Tchau.